Ocorre, entretanto, que uma das consequências principais da entrada da produção portuguesa no mercado foi a ruptura do monopólio que mantinha os venezianos do acesso às fontes de produção. Ou seja, os portugueses, ao acessar diretamente os colônicos, já pensam em criar o seu próprio sistema de distribuição, de venda do açúcar. Isso tira o intermediário da jogada, o que faz com que o preço, ou o custo da mercadoria, diminua. Melhor dizer que o custo da mercadoria diminui, o que aumenta o lucro de quem a vende, mantidas as demais condições, os ceteres páricos. Desde cedo, a produção portuguesa passa a ser encaminhada em proporção considerável para Flandres. Quando, em 1496, o governo português, sob a pressão da baixa de preço, decidiu restringir a produção, a terça parte desta já se encaminhava para os portos flamengos. Então, quem era o grande parceiro dos portugueses? Era o pessoal de Flandres, eram os flamengos. Os flamengos já estavam meio que numa concorrência com os venezianos, com os genoveses. E isso terá lances muito interessantes entre o século XVI, XVII e XVIII, chamada Época Mercantilista. O nome de um livro muito interessante de Elie Heckscher, que vale a pena ser lido. A partir da metade do século XVI, a produção portuguesa de açúcar passa a ser mais e mais uma empresa em comum com os flamengos, inicialmente representados pelos interesses de Antuérpia e, em seguida, pelos de Amsterdã. Os flamengos recolhiam o produto em Lisboa, refinávam e faziam a distribuição por toda a Europa, particularmente o Báltico, a França e a Inglaterra. Ou seja, você está vendo que os flamengos vão ser tremendamente eficientes na logística de distribuição do produto crescente, que vinha dos portugueses, né? Então, você vê a produção dos portugueses crescendo, porque eles estão usando o território das colônias, eles estão usando aquele litoral enorme do Brasil e o pessoal de Amsterdã, os holandeses, pegam esse açúcar e saem veneno na Europa, fazendo lucro dele. A contribuição dos flamengos, particularmente a dos holandeses, para a grande expansão do mercado do açúcar na segunda metade do século XVI, constitui um fator fundamental do êxito da colonização no Brasil. Brasil. Então, veja, você já tem o know-how dos portugueses, aí você tem a entrada dos flamengos. E os flamengos vão entrar fazendo duas coisas, eles vão entrar com a distribuição, e eles vão entrar com uma outra coisa muito importante que nós vamos ler agora. Então, os holandeses eram, nessa época, o único povo que dispunha de suficiente organização comercial para criar um mercado de grandes dimensões para um produto praticamente novo, como era o açúcar. Então, o Celso Furtado está dizendo aqui que, bom, os holandeses financiavam, eles tinham capacidade de financiamento da produção de açúcar, e eles também garantiam a logística da distribuição. Já são aí dois fatores em um. Se se tem em conta, por um lado, as grandes dificuldades encontradas, inicialmente para colocar a pequena produção da madeira, e por outro, a estupenda expansão subsequente do mercado, o Celso Furtado está comparando a Ilha da Madeira com o Caribe e com o Brasil. O que absorveu com preços firmes a grande produção brasileira, torna-se evidente a importância da etapa comercial para o êxito de toda a empresa açucareira. Beleza. E não somente com sua experiência comercial contribuíram os holandeses. Parte substancial dos capitais requeridos pela empresa açucareira vieram dos Países Baixos, ou seja, os caras, além de fazer a distribuição, eles financiavam a produção. Existem indícios abundantes de que os capitalistas holandeses não se limitaram a financiar a refinação e comercialização do produto. Tudo indica que capitais flamengos participaram no financiamento das instalações produtivas no Brasil, bem como no da importação de mão de obra escrava. A importação de mão de obra escrava é um dos muitos eufemismos que serão empregados neste livro para a escravização de africanos. Então, isso é captação de mão de obra. Por favor, não vamos fazer aqui como... Não é mais já tão recente, como em alguma época o pessoal saiu por aí divulgando que a escravidão era um grande empreendimento. Não. A escravidão é uma atividade desumana. A escravização de indivíduos e sua exploração de sua mão de obra é uma atividade desumana. Ela se enquaduna com o capitalismo, essa escravidão moderna, e ela entra na conta dos grandes crimes do capitalismo. Não é para você aí que fica falando sobre os crimes do socialismo, os crimes da União Soviética. Olha, isto daqui, meu amigo, isto daqui, importação da mão de obra escrava, é como o pessoal que não quer brigar com o capitalismo como chama de escravização de povos africanos. Tá? Uma beleza.